Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo do Bem. Neste programa, as notícias relatam acontecimentos que nos emocionam e inspiram. O vídeo é uma preciosa reflexão sobre nossa vida. E a mensagem propõe que sejamos como um bilhete de amor. O programa inicia com notícias que oferecem a possibilidade de intensificar nosso desejo do bem. Eu ouvi fé na humanidade restaurada? Bem, nos últimos dias circulou na internet a foto de um cozinheiro servindo comida na boca de um senhor que tem uma deficiência física e vive em situação de rua. A fotografia rapidamente se tornou viral, recebendo mais de 47 mil curtidas. O nome do jovem cozinheiro é Júnior e a imagem foi compartilhada pelo seu patrão, o famoso chefe de cozinha Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, em São Paulo. Ele escreveu na legenda da publicação, abre aspas, É sobre isso, todos os dias o Júnior grego, um dos nossos melhores cozinheiros, sai do seu posto para entregar quentinhas para a gente que precisa muito. Às vezes, oferecer a comida não basta e o Júnior está sempre lá, atento. Garoto, obrigado por cuidar tão bem da nossa casa e da nossa comunidade. Sou seu fã. Fecha aspas. Agora, nós também somos fãs dele, Rodrigo. Que corrente do bem. Bombeiros fizeram uma surpresa linda ao saberem que tinha um fã muito especial, Atos Gabriel de Alvarenga, de 10 anos, um menino que luta contra o câncer. Os bombeiros de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, fizeram uma festa surpresa de aniversário para o garoto que diz para todo mundo, abre aspas, Quando crescer, quero ser um bombeiro. Fecha aspas. Ao saberem o que move Atos Gabriel neste momento, os bombeiros se reuniram para dar um dia de alegria ao menino. No domingo, dia 16 de abril, Atos comemorava seu aniversário com amigos e parentes, sem imaginar que uma emocionante surpresa estava prestes a acontecer. O garoto nem imaginava. Os bombeiros apareceram de surpresa na casa dele. Na festa, Atos ganhou uma camiseta do corpo de bombeiros e foi levado para passar um dia especial com os militares. Claudinete Geisel de Alvarenga, mãe do menino, disse, abre aspas, Não sabíamos da surpresa. Eles chegaram aqui em casa. Foi o organizador da festa que planejou tudo com eles. A única coisa que sabíamos era que a festa teria o tema dos bombeiros. Fecha aspas. Durante o trajeto até o quartel, os bombeiros acionaram a viatura via rádio, solicitando prioridade para retornarem ao quartel, simulando uma ocorrência a ser atendida na tentativa de divertir o pequeno. Ao chegar ao quartel, Atos foi recebido por todos os militares, com uma farda completa especialmente preparada para ele. Toda a festa foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais da Corporação dos Bombeiros, mostrando a alegria e emoção de Atos durante esse dia inesquecível. Claudinete, mãe do Atos, não escondia felicidade e gratidão ao ver o filho radiante e realizado, e contou, abre aspas, Ele amou, ficou muito emocionado, não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Sem palavras para expressar, a alegria de um filho é a alegria de uma mãe. Fecha aspas. Após a emocionante celebração de seu aniversário, Atos retornará para dar continuidade ao tratamento de sua doença, com mais sessões de quimioterapia que entra na segunda etapa. No entanto, seu espírito guerreiro e sua vontade de realizar seu sonho de ser bombeiro, permanecem inabaláveis. A história do garoto é um exemplo inspirador de como os sonhos podem se tornar realidade, mesmo em meio aos desafios da vida. Tudo muito lindo e inspirador. Conheçam o Rafael, um jovem com paralisia cerebral e de uma família muito humilde, que conseguiu sozinho, escrevendo apenas com o dedo do pé, ser aprovado no Enem para o curso de Ciências da Computação na Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Para que o filho não desistisse do sonho de estudar, sua mãe, a dona Carmen, largou algumas diárias que faz como faxineira para acompanhá-lo. Ela acompanha o Rafa na faculdade todos os dias, em uma jornada que começa às 13h30 e só termina à meia-noite. Rafa não desenvolveu a fala e tem tetraplegia espástica, dificuldade para mexer os braços e as pernas. Mora com a mãe, mais quatro irmãos e um primo, em Cuiabá, e seu sonho é dar uma vida melhor à família que passa tantas dificuldades. Ele e a mãe fazem um trajeto de uma hora e 40 minutos, pelo menos, para chegar à faculdade. São dois ônibus e uma longa caminhada por estrada de terra até o ponto de ônibus. Para voltar para casa, gastam o mesmo tempo. Para se comunicar, Rafa usa um teclado adaptado a um celular bem velhinho e é nele que digita com os pés. Foi dessa maneira que ele também se inscreveu sozinho para o Enem. E declarou, abre aspas, quero dar uma vida melhor para minha mãe. Fecha aspas. Como sempre, o site Razões para Acreditar conheceu a história de Rafa e decidiu, abre aspas, Rafa chegou tão longe e precisa de nossa ajuda para conseguir estudar esses cinco anos do curso. Por isso, abrimos sua vaquinha virtual para unirmos forças, pois com o que ele arrecadou por fora, não dá para os custos desses longos anos. Com o valor, queremos ajudá-lo com a compra de um computador com leitor óptico para que possa estudar, compra de um carrinho para facilitar seu transporte pela mãe até a faculdade e reforma e adaptação da casa onde vivem. Fecha aspas. Mas não é só isso. A família precisa de ajuda para se manter enquanto Rafael realiza seu sonho de se formar. Eles já enfrentaram tantas dificuldades ao longo dos anos e agora precisam de um apoio para continuarem a luta. Rafa, você é um lindo exemplo de esforço, superação e dedicação. Sua mãe é uma super mãe pela entrega em ajudá-lo em seu maravilhoso projeto de vida. E nós também aplaudimos novamente o site Razões para Acreditar pela sensibilidade em unir forças para proporcionar condições ao jovem e sua família nessa empreitada fantástica. O vídeo recebi de uma amiga muito querida, Rita Siqueira, e nos ensina que a vida é simples e o melhor lugar para nosso aprendizado. Ou seja, é uma escola divina. Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros do que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. A médica patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI você vê um judeu cuidando de um racista, um paciente policial e o outro presidiário na mesma enfermaria recebendo ambos os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila do transplante, hepático, pronto para receber um órgão de um doador pobre. A verdade absoluta das pessoas na maioria das vezes só aparece no momento da dor ou da ameaça real, da perda definitiva. Essa vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas, não critique tanto o seu corpo, não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas, não deixe de beijar os seus amores. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança. Deixe os seus cachorros mais por perto. Não fique guardando as suas taças. Use os talheres novos. Não economize no seu perfume predileto. Usa ele para passear com você mesmo. Gasta o seu tênis predileto, as suas roupas prediletas. E daí? Se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? A gente espera muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Olha, não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é a oportunidade de aprendizado. A mensagem deste programa é um convite a sermos um bilhete divino. Uma onda de bilhetes aleatórios com mensagens inspiradoras tem sido mostrada com muito sucesso pela internet. Trata-se de uma espécie de boa ação anônima. Alguém escreve breves frases de incentivo numa pequena folha de papel e a entrega dobrada para uma determinada pessoa no local público. O entregador simplesmente desaparece na multidão logo em seguida. A reação de quem recebe é muito interessante. Primeiro, a natural curiosidade. Que devem pensar? Abre aspas. Alguém que não conheço passou por mim, não se identificou e deixou simplesmente um bilhete. Tudo muito estranho. Fecha aspas. Todos acabam abrindo e aí começa o momento mais precioso da experiência. Não há quem não fique tocado. São frases como Voe, voe alto menina. Você é do tamanho dos seus sonhos. Uma outra Não tenha medo, pois Deus nunca o abandonará. Ou ainda Deus mandou lhe dizer Estou orgulhoso dessa sua força. Estou feliz em ver que por mais que esteja difícil, você não desistiu. São alguns exemplos do que as pessoas leiam, sentadas na mesa de uma lanchonete, ou esperando um ônibus, ou ainda trabalhando. Percebe-se claramente como todos andam necessitados de um pouco de carinho, de um pequeno gesto de atenção. Quase todos vão às lágrimas. Sentem-se notados, queridos, importantes. Alguns chegam a olhar para o alto, numa espécie de reverência e gratidão ao ser maior que os viu, tão pequenos. É isso que ocorre toda vez que nos colocamos a serviço do bem. Tornamos-nos mensageiros, instrumentos da amorosidade do Criador. Quantas almas despedaçadas pelo nosso caminho. Quantas dores inimagináveis que passam despercebidas. Quantos lares desfeitos. Quantas violências sofridas dia após dia. Nem sempre os semblantes demonstram tudo o que vai na alma. Aprendemos a disfarçar, a fazer de conta que está tudo bem, a nos manter firmes para sermos aceitos em sociedade. Uma boa maquiagem, cabelo arrumado e uma vestimenta da moda, e lá estamos nós com uma vitrine caprichada. Um olhar mais atento, no entanto, logo desvendo o que vai no coração. Pequenas palavras trocadas, um abraço, um breve sorriso, segundos de atenção respeitosa, já podem fazer melhor o dia de alguém. Observemos com atenção o mundo à nossa volta. Observemos as pessoas. Olhemos nos olhos e sempre que pudermos, nos façamos instrumentos do bem na vida do outro. Isso não toma quase nada do nosso precioso tempo. e o torna mais valioso ainda. Um elogio, uma expressão de empatia, uma forma qualquer de dizer eu vejo você, eu me importo com você. Não imaginamos quanto bem podemos fazer num gesto breve e descomprometido. Pensemos que aquele sorriso sincero ou aquele abraço pode ter sido o único que aquela pessoa receberá no dia. que pode fazer alguns dias ou semanas que ela não recebe um simples elogio. E que o amor de nosso Criador pode estar pedindo a nossa ajuda naquele momento, pois somos a pessoa certa no momento certo na vida do nosso próximo. Pensemos nisso. A frase que finaliza este programa é de Gabriel Garcia Marques. Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se. Convido agora vocês a prestigiarem a apresentação de nossos apoiadores e também apoiadores da TVI e até o nosso próximo programa. E continue pensando no bem, falando do bem e vivendo o bem. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto